Minha família sempre foi muito religiosa, eu cresci dentro da igreja, fazendo tudo pra igreja. Lá em casa, sempre foi quatro homens, o meu pai e os meus três irmãos. Então eu sempre fui muito, assim, privada de fazer as coisas, sabe? Nunca tive tanta privacidade ou liberdade. Quando eu falo meu irmão caçula, eu falo de um irmão um ano mais novo que eu, e acreditem, ele se duplicou nos meus irmãos mais velhos, ou seja, ele repete os comportamentos do meu pai e dos meus irmãos. Normal, né? Família. E acabei repetindo o comportamento de querer me implicar ou, na escola, por exemplo, contar pro meu pai quando algum garoto fala comigo, chegar perto. E o sistema lá em casa sempre foi muito rígido, com muita rigidez. Então eu sempre fui muito seletiva quanto a rapazes, quanto alguém conversar lá em casa. E eu tava mais ou menos com uns 16 anos de idade, já tava na fase, né, de conhecer garotos e querer dar um beijinho e saber como era, mas sempre pedi pra Deus pra colocar o homem certo, o namorado bom na minha vida. Então eu sempre vivi com essa rigidez dentro de casa, né, e sempre foi assim. Então eu sempre fui muito seletiva com os rapazes que eu queria ficar, conhecer, aproximar. E eu lembro que era um domingo de teatro, tava tendo a peça A Peixão de Cristo. E eu fiz parte da peça, porque eu fazia parte de tudo que era da igreja. E a minha tia, que era de uma outra igreja, ela era apaixonada, ela morria de orgulho de mim, sabe? De mim e de uma amiga que é inseparável. A gente andava a igreja inteira juntas. Quando acabou a peça, ela tinha ido e também tinha levado algumas pessoas da igreja dela pra assistir a peça. E ela saiu me apresentando pra todo mundo. E nisso, ela acabou me apresentando pra um rapaz, né? Assim, sem intenção nenhuma. Ah, essa aqui é minha sobrinha, essa aqui é da minha igreja e tal. A gente se conheceu, começamos a conversar. E a gente começou a se falar e ele passou a frequentar, assim, a minha igreja e tal, o culto. Até que um dia, no final do culto, ele me pediu um beijo. E eu dei um beijo nele, sabe? E a gente passou a conversar. E eu pensando comigo, nossa, legal, foi bom, ele é bonito, ele é educado, ele é gente boa, ele é da igreja. E a gente já deu um primeiro beijo, né? Então, eu quero muito continuar. E foi quando eu tive a grande surpresa, que ele simplesmente me mandou uma mensagem, dizendo pra mim que era algo casual, porque ele tava sentindo que eu queria algo sério e não era algo que ele queria. Porque ele queria, tipo assim, quando a gente se encontrar, a gente fica. Ele queria que fosse assim. Então, me jogou um balde de água gelada. É óbvio que eu não queria isso pra minha vida, de forma alguma. Eu me senti muito triste, sabe? Eu chorei de tristeza. E o pior de tudo é que uma amiga minha chegou em mim e me mandou os prints dele pedindo pra ficar com ela, sabe? Então, tipo, o rapaz que eu tinha dado um beijo na igreja, tava pedindo pra ficar com outra garota. Então, as pessoas iam falar sobre isso. Então, eu fiquei muito mal com o que tava acontecendo e acabei me afastando totalmente dele. Fiquei bem abalada, mas fiquei bem na minha, né? Aí teve um passeio que a igreja fez, que foram vários jovens, né? E eu fui. E nisso, foi um outro rapaz que também a minha tia já tinha apresentado ele pra gente. E ele era bem tranquilo, bem legal. E ele tava bem cabisbaixo. Eu não entendi o que que era. Me aproximei dele, começamos a conversar. E ele me contou que tava de coração partido. Assim como eu. E a gente começou a falar. Eu contei pra ele o que que aconteceu. Ele me contou também. E naquela hora, assim, que a gente tava sentados, olhando um pro outro, dentro de mim, me deu uma vontade de dar um abraço apertado nele, sabe? De dar um beijo nele, que eu nem entendi porque que eu tava com aquilo. E é claro que eu me comportei, fiquei na minha, não reagia assim, claro, né? E beleza, a gente continuou conversando. E ele sempre muito educado, muito prestativo, muito legal, né? E passou a ir no culto na minha igreja, né? Aí ele foi no culto na minha igreja e passou a frequentar mais, passou a estar sempre lá. Eu morria de medo dos meus irmãos me verem com ele, contar pro meu pai entender tudo errado. Então eu era aquela pessoa, sim, que tinha medo também, às vezes, de chegarem muito perto de mim, entendeu? Meio que era meio travado, assim. Mas ele não recebeu esse meu bloqueio, sabe? Ele quis continuar próximo de mim. E foi engraçado porque foi quando a gente começou a se aproximar e tal. Teve um dia que ele foi no culto na igreja e tava todo mundo indo embora a pé. E aí ele foi me levar também até em casa, assim, deixar todo mundo em casa, tava todo mundo bote. E ele segurou, assim, no meu dedinho minguinho, sabe? Balançando, pra que são coisas bobas, mas que foram muito românticas pra mim no momento. Eu só tinha 16 anos de idade, nunca tinha namorado. Então era legal saber que esses tipos de atitudes, assim, pequenas, faziam algo tão grande dentro de mim. Até que chegou a formatura de uma amiga minha da igreja. E eu queria muito ir, todo mundo ia. E meu pai nunca na vida que ia deixar eu ir pra nenhum tipo de lugar, meu pai nunca deixou ir pra festa. Era só com ele. Quando ia me levar em algum, tipo, a coisa da igreja, ele me levava e ele me buscava. Não deixava nunca eu sair sozinha. Mas por incrível que pareça, ele deixou eu ir pra formatura dessa amiga da igreja. E eu achei o máximo. E o mais legal é que ela alugou um ônibus e colocou todo mundo da igreja. E foram das duas igrejas da minha e a desses rapazes que eu conheci. Foi todo mundo. Quando eu cheguei lá na festa, quem tava lá? O rapaz que tinha me dado um beijo no começo da história. Que falou que queria ficar comigo só quando me visse. Ele veio e veio dançando e querendo, assim, chegar perto de mim e tal. E eu tinha, assim, aquele sentimento, assim, por ele, né? Por eu ter dado um beijo nele. Mas eu tava bem balançada pelo outro rapaz que não tirava os olhos de mim. E aí esse rapaz que eu tinha dado um beijo começou a pedir pra ficar comigo. E eu falei pra ele que por que ele queria ficar comigo. E ele pegou e falou que queria namorar comigo. E eu falei, mas por que você quer namorar comigo? Do nada a pessoa fala que quer namorar comigo. E ele falou que pra viver essa experiência, pra saber como vai ser. E, assim, eu me balancei na hora, mas eu fui muito forte. Falei pra ele, não. Eu não quero. Não é isso que eu quero pra minha vida. O quê? Você vai viver uma experiência? De repente a experiência não foi o que você queria? Você vai me deixar? Não é isso. Sabe? Simplesmente falei pra ele que não, que ele não tinha mais chance de ficar comigo. Pra ele não vir mais atrás de mim. E fui viver a festa normal. E nisso, o rapaz que a gente tava se conhecendo ficou o tempo inteiro do meu lado, curtindo comigo. Em momento algum chegou assim, pra me beijar ou me forçar em alguma coisa. Nada. Até que no final da festa, quando nós estávamos voltando, ele sentou do lado do ônibus comigo, né? E aí, a gente tava conversando e tal. E ele, assim, juntinho comigo, colocou a cabeça no meu ombro. Foi super carinhoso. E ali, rolou um beijo. A gente voltou da festa de formatura dela. Foi cada um pra sua casa. E eu e ele passamos a conversar mais ainda, mais frequentemente. E ali, eu vi que eu tava bem, assim, apaixonada por ele mesmo, né? Que eu tava me sentindo muito bem perto dele. E aí, chegou o domingo de culto, né? E eu falei, não, eu vou lá na igreja dele. Aí, eu peguei e deixei de ir na minha igreja e fui na igreja dele. E quando eu cheguei lá, lá tava ele. Ele que tava fazendo a leitura, sabe? Bíblica. Foi a coisa mais linda. Ele me viu lá de cima e ele ficava olhando pra mim e tal. Quando acabou o culto, ele veio, ele me abraçou, ele me agradeceu por eu estar ali. E, de repente, quem que chega? O meu irmão. Nossa, minha perna bambiou. Meu irmão deu aquela olhada, assim, sabe? Tipo assim, vou contar pro meu pai. E eu falei, nossa, cara. Só que esse boy que tava comigo lá na igreja fazendo leitura, ele era tão mágico. Ele me proporcionava tanto sentimento positivo que, mesmo eu, com medo do meu pai, eu não tava com tanto medo assim. Porque esse cara me fazia muito bem. E ele falou que ia me levar em casa aquele dia, porque todo mundo ia a pé, né? Que era pertinho. Falei, tá bom, mas não me leva até a porta, me leva só até a esquina. Porque eu tinha muito medo do meu pai ver. E aí, quando a gente tava no caminho, ele virou pra mim, segurou na minha mão, me deu um beijo na minha testa e me pediu namoro. E é claro que eu aceitei, né? Eu falei que sim, tava muito feliz por isso. E aí eu fui embora pra casa. Quando eu tava chegando em casa, meu pai tava na porta de casa, descascando a laranja. Parece até que ele tava me esperando, sabe? Que meu irmão já tinha feito a minha caveira, que já tinha falado de mim. Eu falei, nossa, meu pai vai brigar, não sei o quê. Nada. Entrei em casa, tava tudo de boa. Aí eu fui, fiz uma reunião com os quatro homens da minha vida. E falei pra eles, gente, eu estou namorando. E aí, naquele momento, todo mundo começou a me encher de perguntas. Eu falei, gente, ele é um rapaz da igreja. Ele é da igreja que eu fui hoje. A gente tá se conhecendo há um tempo, ele tem 19 anos de idade, ele faz faculdade. Ele tem intenção de ter um relacionamento sério, de ter um casamento. E eu quero muito que vocês conheçam ele. E o meu pai disse, só se ele vier aqui, me pedir pra namorar com você. Você sabe que aqui em casa, as regras são rígidas. E eu não aceito que seja diferente do que eu penso. E eu falei, não, pai, tudo bem. Pode ser. E nisso, eu falei pra ele, pra ele lá. E ele me enrolou duas semanas. Ele não deixou de falar comigo, a gente não deixou de se ver no culto. Mas ele falava que não deu tempo dele lá em casa, porque ele tava passando pela fase de provas da faculdade. Ele tinha que se dedicar. Que era o final de semestre, né? Que ele não podia reprovar. Que tinha que meter as caras mesmo nos estudos. Mas que assim que passasse essa fase, ele iria lá. No fundo, no fundo, no fundo, ele sabia que eu era uma pessoa bem assim. Meus irmãos, meu pai é rígido. Meus irmãos são rígidos. Eles brincam comigo. Nunca tive liberdade. Então, eu acredito que ele tava com medo de enfrentar o meu pai também, de enfrentar os meus irmãos, sabe? Inventou essa desculpa. Porque dava sim pra ele ter ido lá. Mas foi tudo muito leve. Se passaram duas semanas e foi quando ele não tinha mais desculpa, respirou fundo e foi lá. Quando ele chegou lá em casa, pensa na menina que tremia as pernas. Era eu. Ele entrou pra conversar com os meus pais. E de cara, os meus irmãos adoraram ele pelo fato dele ser corintiano, né? E ele conversou com meu pai. Meu pai passou todas as regras pra ele de como funcionava lá em casa. E ficou tudo bem. A gente começou a namorar. Só que era assim. A gente namorou durante vários tempos. Eu não podia ir no cinema. Eu não podia ir no shopping. Eu não podia ir na casa dele. Ele não morava sozinho, não. Ele morava com os pais que também eram da igreja. Eu não podia ir na casa dele. Então, o nosso relacionamento foi ficando sufocado. Porque a gente só podia namorar do jeito que o meu pai mandasse. Então, a gente não tinha liberdade. E tava desagradável viver assim. Então, com um ano e dois meses de namoro, ele simplesmente disse que não tava suportando mais viver assim. E terminou comigo. Nossa, eu chorei. Eu sofri. Mas ele tava ali do meu lado. Pelo amor de Deus, não sofre. Sabe? Querendo ser meu amigo. E não querendo fazer sofrer. Não era a intenção dele. A gente não tinha separado por conta de nada além disso. Né? Depois de mais ou menos um mês que a gente tava separado. Ele me viu na igreja. E deve ter batido uma saudade. Quis conversar comigo. E a gente voltou a se falar. Com dois meses que a gente tava se falando, ele pediu pra voltar. Eu falei pra ele. Olha, aqui em casa é muito difícil. Porque meu pai falou que essa é a regra. Terminou, não volta. Não tem mais volta. Ele fala que a filha dele não vai ficar namorando, terminando e voltando. Terminando e voltando. Que ele não vai deixar. Entendeu? Então, a gente tem que pensar muito bem se é isso que você quer mesmo. E eu queria muito voltar com ele. Mas, de certa forma, eu fiquei um mês enrolando ele pra voltar. E claro que eu não voltei de imediato. Ele me fez sofrer pra caramba. Entendeu? Eu também queria dar um tempo e também fazer ele entender que o que ele tinha feito tinha uma consequência. Bom, quando fez três meses que a gente tava separado e um mês que ele já tava ali louco de vontade de voltar, eu conversei com o meu pai. E meu pai falou, é, você sabe que esse não é o forte? Você sabe que aqui em casa não funciona assim? Aí o pai, por favor, dá mais uma chance, não sei o quê. E assim foi. Ele chegou lá em casa e o meu pai e os meus irmãos aceitaram ele numa boa. E, enfim, a gente voltou. Meu pai falou pra ele, agora você vai namorar, você vai noivar e você vai casar. Porque se você terminar com ela, você nunca mais volta. Bom, hoje nós temos 16 anos que estamos juntos. Temos 11 anos de casados. Temos duas filhas lindas e maravilhosas. Eu agradeço muito a Deus pela família que eu tenho. E o que eu digo pra vocês, gente, é que lá atrás, aquele primeiro rapaz que eu dei um beijo, quando ele me magoou, fez a proposta, me balançou, me colocou em dúvida de quem que eu queria. Porque, pra você ver como que parece que as coisas acontecem, né? Eu tava conhecendo um homem incrível, de repente vem um homem que me beijou, que, tipo, que tocou no meu emocional primeiro que o outro e veio pra me confundir. Veio pra confundir minha cabeça, pra confundir meu sentimento. Ele não ia me valorizar, porque ele nunca me valorizou. Desde a primeira vez ele nunca me valorizou. Ele só estava sentindo que estava me perdendo pra outro rapaz. Por isso que ele me fez essa proposta. E nós temos que ter sabedoria pra identificar esse tipo de comportamento masculino. Quando você fica com um homem, você se doa e ele te trata mal, ou ele te trai porque ele pediu pra ficar com uma amiga minha foi uma traição. Então, assim, amigável, de consideração mesmo, sabe? Quando ele fez isso, me deixou muito mal. Então, quando o homem faz isso com você, você tem que saber colocar um ponto nisso. E se você tá ficando com outra pessoa, amando outra pessoa, conhecendo outra pessoa, pode ter certeza que o seu ex, o seu passado vai voltar pra te confundir, pra te trazer insegurança, pra balançar com o seu psicológico, com o seu emocional. E você tem que ser forte nessa decisão. E não deixar uma pessoa incrível, que tá sendo incrível com você desde o primeiro dia, por alguém que não te valorizou e só tá querendo que você continue gostando dele. Porque tem muito homem que faz isso, que gosta de saber que a mulher gosta dele. Ele não gosta da mulher. Mas a sensação de saber que aquela mulher gosta dele, que a qualquer momento ele vai chegar naquela mulher e vai pegar ela, ele vai beijar e vai fazer as coisas, ele gosta, tem homem que gosta disso. Então, a gente tem que saber identificar e tem que saber cortar isso. Se o homem não te tratou bem e tem outra pessoa que tá te tratando bem, não troque esse certo por um duvidoso. Oi, my cats, tudo bem com você? Primeiro ponto é que esse rapaz que, né, deu o beijo nela, depois quis ficar com a amiga dela, depois viu que ela tava gostando de outro rapaz e ainda pediu ela em namoro, brincando completamente com o psicológico dela. Isso não é um homem. Ele ainda é um menino que não sabe o que quer, entendeu? E que faz isso porque é o emocional dele falando mais do que ele. É o ego masculino falando mais do que a razão em si, entendeu? Então, a gente tem que saber identificar isso, né? Tem muito homem aí perdido na vida, que é muito menino. E, gente, quando a gente se envolve com um cara que não tem estabilidade emocional, ele desestabiliza uma mulher completamente. Então, é bom a gente estar sempre focado, se dedicar e se entregar àquela pessoa que te olha com outros olhos, que te respeita desde a primeira vez. Porque um homem que começa com a falta de respeito igual ao outro, provavelmente, no futuro, não vai mudar, vai piorar, entendeu? Não vai ser bom, vai ser ruim. Então, deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, me mande sua história, curta, comenta e compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.